Oi, oi, oi Oi, gente! Vocês estão bem? Olha meu sofá novo Quem me segue no Instagram sabe da minha saga do sofá Ele pegou metade da porta, gente, depois eu mostro pra vocês Mas eu estou tão feliz, cara, de ter um sofá, meu Deus Meu Deus, me sentindo velha, mas feliz, entendeu? Café? O vídeo de hoje é um vídeo difícil, é um vídeo polêmico É um vídeo em que eu fiquei relutando pra fazer porque Eu não sabia como que eu daria uma abordagem pra ele Não sabia se eu faria uma coisa mais engraçada Ou se eu faria uma coisa séria e daria o tom de seriedade Que o assunto merece e precisa ser falado Ai, gente, é muito delicado Tem muita criança que me segue Eu não sei até que ponto elas podem ouvir esse tipo de assunto Então, assim, é muito delicado, muita questão envolvida A internet é tipo assim Você não sabe o que vai gerar um conteúdo que você solta Você pode simplesmente receber vários comentários de ódio E tudo mais E o meu objetivo não é esse Eu não quero polemizar nada aqui Eu quero contar da minha experiência de vida Aquilo que eu passei Aquilo que eu decidi viver Então, assim, por favor Vamos com calma Espera até o final do vídeo também Eu quero falar algumas coisas Porque é muito fácil a gente chegar nos comentários e sair, né? Falando o que a gente quiser Mas vamos ao vídeo Vamos ao vídeo Tá bom? Tá bom? Todo mundo me faz essa pergunta no Instagram Eu acho que eu devo ter recebeu umas sete perguntas dessa por dia Cada uma em uma abordagem diferente Mas todas querendo saber a mesma coisa Todas com o mesmo objetivo E chegou a hora de responder, né? Ô Glenda, você casou virgem? Muito bem, gente Antes de responder essa pergunta Vamos nos situar Vamos nos situar Eu cresci na Igreja Batista Os meus pais sempre foram da Igreja Batista Na verdade, sempre não Eles devem ter sido de outra igreja Mas eu apareci nesse contexto na vida deles, né? Eu cresci na Getsemane E eu era filha de crente, né? A gente não consegue tomar essa decisão Até certo ponto, até certa idade, né? Até que eu cresci Com 13 anos Eu decidi que eu gostaria de viver uma vida Com base nos princípios bíblicos Eu queria viver uma vida E ter relacionamento com Deus E viver a luz da palavra de Deus Você não sabe o que é palavra de Deus? É isso aqui, ó Mais conhecida como Bíblia No caso, essa é a minha Bíblia da mulher Tem um zilhão de Bíblias aí De todos os tipos Mas enfim, todas têm os mesmos conteúdos Por dentro É a mesma coisa E aí, continuando com 13 anos Eu decidi que eu gostaria Eu gostaria de viver essa vida Mesmo tendo crescido dentro da igreja Você chega em uma idade da vida Que você começa a questionar Algumas coisas que foram impostas a você Mas você não parou pra pensar sobre elas E aí, quando eu tinha uns 16 anos Mais ou menos 16, 17, assim Eu comecei a pensar Sobre alguns assuntos E sobre aquilo que eu queria saber Por que que era errado Por que que era certo O que que aconteceria Caso eu fizesse algo Caso eu não fizesse algo Enfim E como a gente tá falando especificamente Sobre sexo antes do casamento Pra quem cresceu na igreja O sexo, ele é um tabu Assim É uma coisa meio difícil de lidar É uma coisa meio delicada Às vezes a gente não sabe como abordar E eu comecei a procurar saber Assim, por que que a igreja fala aqui errado E o que que eu preciso O que que eu vou fazer com essa informação Eu queria E sempre tive na minha mente Que eu gostaria de ter um casamento Eu gostaria de casar E assim Eu era até muito radical Com umas coisas Porque eu tinha que casar Com a primeira pessoa Que eu namorasse Tinha que ser a primeira pessoa Eu tinha que dar o primeiro beijo No cara Que seria o meu marido O pai dos meus filhos Avô dos meus netos Sabe aquela coisa assim E às vezes a gente fantasia Muito as coisas Só que a realidade Ela é um pouco diferente Porque você se envolve com uma pessoa Que tem problemas Tem defeitos Tem dificuldades Ela tem as dificuldades da vida dela E não é só você Existe uma outra pessoa do outro lado E apesar do meu primeiro beijo Ter sido com o meu marido Pais dos meus filhos E avô dos meus netos Eu e o Lucas ficamos um ano separados Isso é assunto pra outro vídeo Mas é algo assim Que a gente precisa A gente vai construindo As nossas decisões As nossas opiniões De acordo com as coisas Que vão acontecer na nossa vida E eu acho que eu era muito Ferro e fogo Com algumas coisas assim Porque eu e o Lucas A gente terminou Se a gente não tivesse voltado Eu teria me relacionado Com outra pessoa E tudo bem Tudo bem Sabe E aí o que aconteceu Eu comecei a construir Alguns pensamentos Sobre o casamento O casamento Ele é um presente de Deus Eu acho que E é o que Nas igrejas A gente costuma falar Que o casamento É a segunda decisão Mais importante Que você vai tomar Na sua vida É com quem você vai casar A primeira é aceitar Jesus A segunda Imagina só Você vai escolher uma pessoa Para passar o resto Da sua vida com ela É algo muito sério É algo que Eu sozinha Não conseguiria Eu precisava Da ajuda de Deus Mesmo Para me ajudar A achar uma pessoa Que pensasse como eu Quando eu comecei a namorar Antes de começar a namorar Nessa faixa etária De adolescência Eu percebi Que eu gostaria De viver Em santidade E de escolher Me casar virgem Antes de namorar Antes de conhecer o Lucas Quando você se envolve Com uma pessoa Você vê que O negócio é O buraco é mais embaixo O negócio é um pouco mais difícil Do que a gente acha Que vai ser Não é tão fácil Assim Não é tão fácil Mas Vamos lá Vamos responder a pergunta Eu me casei virgem Eu fiz Aquele negócio Antes do casamento Não Não fiz Eu me casei virgem Eu tomei essa decisão Quando eu era adolescente E não por minha própria força Ou pela própria força Do Lucas Mas graças ao Senhor A gente conseguiu cumprir Com o nosso objetivo De permanecermos Santos até o casamento Eu não acredito não Eu não acredito Que ela conseguiu não Mas como gente Que você vai casar com uma pessoa Sem saber se ela é boa Naquele negócio Não tem jeito Não dá Não dá Olha, eu acho que Muita gente faz muitas perguntas Sobre muita coisa E é normal Gente, é normal Esse tipo de pergunta Porque parece loucura mesmo Parece loucura Mas vamos lá Vamos pontuar Algumas coisas Antes desse vídeo acabar Primeiro Eu não acho que A virgindade Ela é um sinônimo De santidade E ela te faz melhor Do que alguém Não te faz Eu não me acho melhor Do que ninguém Porque eu tomei essa decisão De vida Pelo contrário Eu tenho tantos erros Tantas coisas Que é só misericórdia do Senhor Mesmo na minha vida Se você não é virgem Ou viu esse vídeo Por algum motivo Ficou triste Entresteceu Não, gente Mais uma vez Eu falo e ressalto Isso é a minha decisão É aquilo que eu acredito E eu acho que São muitas outras coisas Que nos fazem santos Que nos fazem Viver uma vida correta Diante de Deus Não é só uma coisa Segundo O casamento Ele é um presente de Deus Eu já falei aqui E o sexo Ele reflete Algo no casamento Ele é a consumação Do casamento E eu acho que ele Vem de Deus É um presente de Deus É algo sagrado Não tô pedindo pra você entender Porque eu sei que tem muita gente Que não vai entender É algo que eu valorizo Outro ponto Se você tá vendo esse vídeo aqui Você caiu despretensiosamente aqui É algo que arde muito no meu coração E que eu sempre falo muito isso É pra que você não se envolva Com qualquer pessoa Você pode achar Que você não tem valor Mas você tem valor Você é uma pessoa preciosa E você pode encontrar alguém Que mereça você Sabe? Não entregue o seu coração Para qualquer um Gente, isso acaba com a gente Isso consome Relacionamentos destrutivos E se envolver com pessoas Que nos fazem mal A gente sabe É difícil, cara Você fica muito mal Muito mal E o seu relacionamento Tem que te levar pra cima Seu relacionamento Tem que te deixar feliz Tem que ser um presente de Deus mesmo Tem que ser uma coisa Que faça você crescer na vida Você caminhar pra frente E não pra trás Não tem que ser uma coisa Que te deixar pior Se te deixar pior Pra que você tá com a pessoa? Sabe? E última coisa Eu sei que muitas meninas Têm esse desejo também Que eu tinha Quando eu era adolescente Sabe? Se você tem esse desejo Esse sonho Do seu coração Permaneça nele Sabe? Não é uma coisa fácil não Cinco anos de namoro É muito difícil Porque quando você ama alguém Como eu amo o Lucas Você quer a pessoa mesmo Você deseja a pessoa Mas a vida com Deus Ela Às vezes a gente faz Alguns sacrifícios Que São carnais São sacrifícios diários Que nos trazem uma recompensa Que nos trazem uma recompensa muito maior Muito melhor Que cuidam de todos os detalhes Que cuidam de todos os detalhes E é isso que eu quero continuar fazendo Esse é um vídeo muito sincero Esse é um vídeo muito transparente Assim de quem eu sou Eu não faria um vídeo desse Se não fosse verdade Né? Então É isso Eu vou trazer alguns vídeos sinceros Para o canal Não polêmicos Mas sinceros Além das outras coisas Né? Que eu faço Eu espero que vocês tenham entendido Eu confesso que eu não sei Se eu fui clara Porque Não é um assunto tão claro assim Né? Mas Se eu puder ter abençoado Um pouquinho a sua vida Valeu a pena Então Muito obrigada Por você ter assistido até o final Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Mande esse vídeo Para as suas amigas Para os seus amigos E até quinta-feira, gente Que quinta tem vídeo Bem legal, inclusive Era o vídeo que eu ia soltar hoje Mas eu senti no coração De soltar esse hoje Então Fica o legal para a próxima Um beijo Tchau